Música Oi oi gente Temos perguntinhas essa semana É claro que temos perguntinhas Essa semana E olha o que a nossa produção Preparou para nós Olha isso Gente Isso aqui é tudo Isso aqui é emocionante Maravilhoso Maravilhoso Nossa Marlene Matos Está assim Uma lindeza A franga maravilhosa Está tudo na dor Música 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 Que a gente comparou aqui no canal Para ver algumas semelhanças E algumas diferenças entre elas E ela comentou com uma historinha Maravilhosa De que ela queria muito A noiva de 88 Na época dela De infância E que ela pediu Para a madrinha E quando de fato Ela ganhou essa Barbie Ela ficou assim Emocionadíssima E um fato Bem interessante Sobre a Fernanda É que ela contou Que ela guardou Essa boneca Ela tem essa boneca Até hoje Mas ela tinha muito cuidado Com as miudezas Porque vocês sabem Que sapatinho de Barbie Tem vida própria Né? Como ela tinha muito cuidado Com a luva Que era miudinha Com o sapatinho Aquela coisa toda Ela guardava tudo Numa bolsinha Com muito cuidado Com muito carinho O que que ela perdeu? As partes maiores O vestido E O que mais? O véu Olha isso Mas Fernandinha História muito linda Amei saber mais Sobre a sua história E sobre a história Dos baixinhos Que aí nos acompanham E é emocionante Porque muita gente Passou por isso De desejar algo Com muita força Assim E na nossa época Era mais difícil mesmo Então obrigado Por compartilhar Essa história com a gente Tá bom? Um beijo O Dandam Neal Perguntou Como se desmonta Uma Barbie estrela Dandam Meu bem Não faça isso Querido Na verdade O sistema de encaixe Do corpo da Barbie estrela E das americanas É praticamente o mesmo É muito fácil Assim É um encaixe Muito simples Na verdade Existem pininhos De um dos lados Das costas E outros Buraquinhos Do outro lado Mais no peito E aí Aquilo só é encaixado No entanto Aquele encaixe Foi feito Para não abrir Né Vamos partir Deste princípio E aí E aí Aquilo é muito duro Muito 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 Duro Para te tirar Desencaixar aquilo Meu bem Você vai quebrar Alguma coisa Então assim O meu conselho Eu não vou nem ensinar Já fiz isso? Já fiz isso Mas o meu conselho É não fazer Absolutamente nada Se tiver alguém aí Que saiba Desencaixar uma Barbie Né Desmontar uma Barbie Com muita perfeição Por favor Nos ajude E ajude Nosso baixinho lindo Da Daniel Que precisa Dessa informação O meu conselho é Deixa ela paradinha Ou compra outra Não vai fazer besteira E os besitos Dessa semana Ok São para Kelly E para Helena Bess Duas fofuchas A mamãe E sua filhinha linda Um beijo Para vocês Beijinho também Para Miriam Alves Um beijo Miriam Outro besito Para Rosecaça Rose Ó E um beijo Para o canal Da Letícia E da Beatriz Na verdade O canal da Beatriz E da Letícia Ok Beijo meninas Mua Já falei aqui neste canal Que a língua É o chicotinho Da bunda Né Em outras palavras Em outra língua La linguita É o chicotito De la bundita Então Já fizemos Unboxing Review Da Barbie Moschino E hoje Nós vamos falar Dela Da maravilhosa Skipper Uh Que tanta gente ama Tanta gente Quer ver Aqui no canal Eu acho que a gente Nunca mostrou Skipper Será Será Não 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 Será Não 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 mostramos Não mostramos Em 2014 A nossa querida Skipper A irmã Mais famosa Da Barbie Fez 50 anos Sim E ela continua Daquele jeitinho Toda bonitinha Mas ela já tem 50 aninhos E pra comemorar Esse lindo aniversário O nosso designer Maravilhoso Bill Greening Lançou uma boneca Em comemoração Aos 50 anos Da Skipper O detalhe Gente Se você não sabe É que a Barbie Não tem só aquelas 3 irmãs A Skipper Chelsea Stacy A Barbie Já teve N irmãs Mas tipo Muita coisa mesmo Tá Era uma família Um pouquinho grande A Skipper Foi lançada Em 1964 Na verdade Saindo ali Da década de 50 Porque a Barbie Já nasceu em 59 Né Já passou Por uma fase ali De transição De décadas Nos anos 60 A Mattel Viu a necessidade De criar amigos Família Pra Barbie Pra começar uma história Foi assim Com o lançamento Do Ken Em 61 Da Mid Em 63 Do Alan Em 64 E o primeiro Integrante Da família Millicent Roberts Foi ela A maravilhosa Skipper Mas em 1966 Foram lançados Irmãos gêmeos Pra Barbie Um casal A Tucci E o Todd Eles eram Eles eram Bem fofinhos Tá gente Mas bem Fofinhos mesmo Só que eles Não ficaram Por muito tempo Aí no mercado Entraram em 66 E ó Já zarparam Logo em seguida Em 1992 Foi lançada A Stacy Outra irmã Da Barbie Em 1995 A Kelly Uma irmã Mais próxima De bebê Em 1999 A Chrissy É tudo um nome Meio esquisito Né Chrissy Mas enfim Tá tudo bem E nos anos 2000 Aí recente A gente teve A nossa maravilhosa Chelsea Porque a Chelsea Não é meninas Ela foi Ela era a Kelly E virou Chelsea Tá Só pra vocês entenderem A gente já explicou Aqui no canal Do porquê Dessa mudança Na verdade Não é Kelly Uma personagem E Chelsea Outra personagem Elas são A mesma coisa O que aconteceu É que a Mattel Não conseguia Registrar A Kelly Em outros países Pra venda e tal Então pra ficar Uma coisa Uniformizada Mudou de Kelly Pra Chelsea Tá bom Ok Então como eu falei Pra vocês A língua ao chicote Da bunda Eu sempre falei Aqui Que eu não gostava De unboxing Review Que eu achava Muito chato Mas A gente tem que ceder Né gente A gente tem que ceder Por que a gente tem que ceder Porque este canal Não é só meu Este canal É de vocês também Então a gente Com todo relacionamento A gente cede aqui O outro cede ali E assim a gente vai Caminhando pela vida Certo? Então Pra esse unboxing Review A gente vai utilizar Um Como é que é o nome disso? Só me confirma Eu sempre esqueço O nome das coisas Será que eu tenho Algum tipo de doença? Gente Como é que é o nome disso? Estilete E uma boneca Tá? Só que tem que ter Caixa Então essa É a caixinha Da nossa Skipper Aqui A logo Da Barbie E aqui Skipper Né? O seu Tarari Taroró Aniversário Aqui Algumas informações Da personagem Da boneca Aquela coisa toda Eu adoro Essas caixinhas Porque elas são De abrir Assim Né? Então Isso é muito legal Então Ó Ai Que maravilha A Skipper Foi lançada Nos anos 90 Aqui no Brasil Né? Então Antes disso A gente não conhecia A Skipper Ai Tem uma Skipper Lançada Pela Mattel Gente Eu tenho Muito medo Daquela boneca Marlene Temos a foto Daquela Skipper Ai Cara Nós temos Tensa né? Oxi Então vamos lá Ai Uma coisa Que eu não falei Que a gente vai precisar Para esse unboxing Review Também é paciência Porque como vocês sabem Tirar as bonecas Da Mattel Da caixa É um processinho Difícil Jesus Então A segunda coisa Que a gente vai fazer É Tirar Tirar Esta parte De papelão Aqui Para começar A tirar A boneca A primeira coisa Que a gente encontra É o seu Certificado De autenticidade Eu tive um pouquinho De dificuldade De falar Autenticidade Então ele vem Nesse plástico Que a gente Já tirou E aqui Está o lançamento 2013 É porque na verdade Eles sempre colocam O ano anterior Do lançamento Para o mercado Então está aqui O certificado De autenticidade Da boneca Skipper Vamos começar Pelas partes Mais fáceis Então aqui Nós temos Um pedacinho Do pedestal Que ele só Vem encaixadinho Assim A outra parte Do pedestal Está aqui Junto com a Terceira parte Então a gente Pega estilete Tá Crianças Crianças Pelo amor de Deus Não vai brincar Com estilete Aí Que eu sei Que tem baixinho Bem baixinho Que assiste O nosso canal O nosso programinha Não vai fazer isso Sem a supervisão Dos seus pais Ou de um adulto Responsável Eu sempre quis dizer isso Gente Sério Então já temos Em mãos O pedestal Ele vem Com o nome Skipper Está dando para ver Tá Ele vem com o nome Skipper Impresso nele O que eu acho Muito legal Eu não gosto Daqueles pedestais Assim Super simples Sabe Que não tem nada Para dar uma alegrada Na vida E tal Que eu não gosto Ai gente Que coisinha Bonitinha Ele é pique roxo Igual o Skipper E aí Eu acho que a gente Vai para aquele Sofrimento O que eu quero Dizer com o sofrimento Esse excesso De fita adesiva De fio Essa coisarada toda Eu vou começar A tirar primeiro Os acessórios Que eu sempre Acho mais fácil Ela vem com Esse encarte Que era bem Os encartes Da época Então é um livrinho Assim Muito bonitinho Bem fofo Opa Pulei uma página Muito bonitinho Várias Skippers Várias Várias N Skippers Ai esse Alan Esse Alan Eu tenho Ó A gente já mostrou Aqui no canal Agora Vamos tirar Das outras Partes Ó Acessório Muito mais fácil Primeiro acessório Que a gente vai tirar O chapéu Ai pelo amor De Deus O que que é isso Gente Olha que coisa A luz A luz Olha que coisa mais Fofa Lindo Então Isso daqui É o cúmulo Da fofurice Tá Por que É os convites Pro aniversário Dela Uns papelotezinhos Ai meu Deus Vem esse papel Que eu imagino Que é pra colocar O bolo Em cima Vamos deixar Separado Por enquanto Ai Essas Mildezas Né É tudo Na vida Então Neste Pagotinho Vem O convite Do aniversário Dela Gente Isso aqui Sério Eu não quero nem pegar Pra não estragar É o guardanapo Pro bolinho Qual a próxima coisa Que vamos tirar Eu acho Que o que tá bem fácil É o arquinho Dela Então Vamos tá dando Uma tirada O arquinho Tá preso Com fio Prontinho O arquinho Dela É dourado E ele é de metal Muito bom Parabéns Matel Adorei A próxima Coisita Acho que é o presente Vamos tirar o presente O presente Também Vem num pacotinho Porque a Matel Ama uma coisa Dentro de outra coisa Dentro de outra coisa Dentro de outra coisa Mas enfim Está aqui Ele também Também é de metal Tá Gente Olha que bonitinho Muito fofo Nossa Qualidade Maravilhosa Dessa boneca Próximo item O bolinho O bolinho Ainda sem velas Porque elas estão Aqui Em outro Pacotinho Ó Aqui é um pacotinho Que tem velas E tem dois Bombons Ai meu Deus A fofura dela Está me matando Tá Ó Vem dois Bombons Ai vamos Estar dando Uma focada Vem dois Bombons Iguais a este E Tem as velinhas Vamos colocar As velinhas No bolinho Então a velinha É rosa Com a pontinha Vermelha Para fazer o foguinho Então ó Uma velinha Foi Só que são Cinquenta anos Né Skipper Hum Tá faltando Umas velinhas Aqui hein Hum Eu já ia dizer Gente a Mattel Botou velinha A menos Tem mais Burequinho Do que velinha Mas não Tá aqui São seis Velinhas Então estão Faltando Quarenta e quatro Velinhas No bolo Dela Mas enfim Não dá pra ter Tudo na vida Né Olha aqui Que lindo Ai meu Deus Sério Agora A parte Difícil A boneca Ai meu Deus Me cortei Então Então esta É a nossa Skipper Ai Muito linda Ela vem com esta Franjinha Esse olharzinho Assim de lado Que é bem típico Dos anos 60 Da Barbie O cabelo dela É bem liso E o que eu achei Bem legal É que não vem cola Muito bom A cabecinha dela Só move Para os lados E os bracinhos Só pra cima E pra baixo A nossa Skipper Vem de luvas brancas E aquele selinho Que também É da década De 60 70 Que elas vinham Com essa etiquetinha No braço Com relação a roupa Ela vem De calcinha Essa parte Aqui ó Do vestido Na verdade É uma saia Que ela é separada Do vestido E aí O vestido É uma coisa Única E esse laço Também é separado Do vestido Ele só é Passado por cima Da roupa E preso Por trás O vestidinho Dela fecha Com um botão De pressão Na parte de trás São dois botões O sapatinho Dela é branco Com meias Brancas Também E aí Vamos deixar Ela né No look Primeiro Aquele arquinho Maravilhoso Que eu Amei Olha gente Coisa mais Fofa Olha isso Olha isso E tem a coisa Do chapéu Chapéu A gente bota Assim Ai gente Vamos botar Ela no pedestal Vamos colocar Ela no pedestal Olha isso Um segredinho Bem interessante E bem legal Da gente saber Essa skipper Na verdade Ela não é Uma novidade Como eu falei Para vocês Ela foi lançada Em 1965 Então ela é Um relançamento De uma boneca Que já existe Porém Esta skipper aqui É a terceira vez Que ela está aparecendo Sim gente Terceira vez Em 1994 Quando a skipper Fez 30 anos A mesma boneca Foi lançada Em porcelana E aí E agora Em 2014 Ela é relançada De novo Enfim Mas a gente gosta Não é? Ah Gostou de conhecer A nossa skipper De hoje A nossa primeira Aqui no canal Afinal de contas Né? Gostou do vídeo De hoje? Se você gostou Não esquece De deixar aquele like Maroto Se inscreve aqui no canal Se você ainda Não é um baixinho inscrito Curte a nossa página No facebook Tibonfante O quarto de bonecas E quero te ver Sempre aqui comigo Hein? Sempre coladinho em mim Hein? Sempre bem apertadinho Hein? Muito apertadinho Hein? Um beijo Tudo de bom E até semana que vem Me cortei Ai Edita esta parte Hein? Cacete Viu? Quando eu digo Que não é pra fazer Sem autorização Dos pais Só um pouquinho Que eu vou fazer Um curativo Tá? Tá? Tá?